Música Duas ofertas formativas que temos para oferecer O curso de interpretação e animações e sensos E de sonografia, figurines e adereços Eles estão a lutar para ser os campeões regionais Nas suas profissões Como é que foi a editar aqui para os teus fãs? Para os seus fãs, já pitou Foi bom, nós tivemos que adaptar um bocado Mas estamos habituados a isso Mas de maneira geral correu bem E eu estou satisfeito e o resto da equipa também Música Na Futuralia há todo o tipo De qualquer tipo de oferta e de possibilidade Desde as universidades aos cursos profissionais Têm as diferentes instituições Aqui o IFP, por exemplo Com as diferentes profissões aqui O escolar Na vida entendê-los ou não Mas no dia que eu cair Eu não fico no chão Porque eu sou grande Não sei o que eu faço Quer que o feijas ou não Tu não estás a ver O objetivo fundamental é contribuir para divulgar junto dos jovens as ofertas na área da formação profissional. E o IFP, como Serviço Público de Emprego e Informação Profissional, tem aí naturalmente uma responsabilidade muito importante. Recomendas quem quisesse o mesmo que tu, escolher o IFP para tirar um curso? Sim, recomendo. E quem veio comigo? Algo por menos com uma nota de sangue, tinha medo de ficar aquém do crio que eu fosse, mas a verdade é que eu fui mais ao lado. A vida é que me levava a mim, eu tracei a minha sina e vou segui-la até o fim, para no dia que eu me for poder sentir que vivi. Então arrisca sem receio, de bolso vazio mas de coração cheio. É por isso que eu partilho, que eu tenho a minha posse e nada que eu tenho é meu, eles sabem que é tudo nosso. O universo conspira, quantos vão-se pôr à tua frente, quantas de baixo te mira. Mas no dia que eu cair, eu não fico no chão, porque eu só creio no que eu faço, quer que o fechas ou não, tu não estás a ver. Tu não estás a ver, não, não, tu não estás a ver, não, não. Estou convosco na Mais Educativa, estamos juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho